A nossa dica de hoje é quando a impressora Epson acende a luz da gota de tinta, ou seja, quando acende lá aquela gotinha e fica, ou ela fica parada, ou ela fica piscando de forma constante e quando ela para totalmente, ela faz o que? Ela não imprime. E é uma coisa simples, não é um defeito, a gente fala, ah, um defeito da Epson, não é um defeito, é uma coisa normal que o fabricante fez, é um recurso para que a pessoa possa carregar o cálculo estimativo. E eu explico isso nesse vídeo. Então, fica comigo aí, vamos lá para a bancada e eu vou mostrar para vocês exatamente como é que você resolve isso. Só tem um detalhe, só um detalhe. O vídeo não está muito legal, é que eu tive que gravar isso na mão, tá? Parado na mão com o celular e tal. Só peço desculpa a vocês por isso, talvez pela qualidade e tal, e a gente está melhorando, a gente vai fazer de tudo para isso, ok? Então, vamos lá para o vídeo, vamos fazer, mostrar mais essa dica super legal no nosso canal Como Clube. Abraço! Então gente, olha só, se você tiver que imprimir alguma coisa, estou dando só um exemplo, tá? Vamos supor que você foi imprimir, foi aqui, no caso que eu estou usando um programa aqui, pode ser qualquer um, pode ser o outro, pode ser, aí você está com a impressora Epson, tá? E você vem em propriedades aqui, ó, ó, abre e dá e vai em manutenção e resolve olhar o status monitor. Aí aparece essa mensagem, ó, está quase na hora de você, de reiniciar os níveis de tinta. Olha só, tá vendo? Aí você fala assim, pô, mas não vai dar para imprimir? E vai imprimir, tá? Vai imprimir, você vai mandar imprimir, vai imprimir. Só que ela vai fazer, ela vai, vai acontecer que você vai olhar o nível do seu tinto, pô, mas meu nível de tinta está alto, né? E ela vai apresentar essa luzinha piscando, tá vendo? Da gotinha, vai ficar piscando. O que gera isso? O que que acontece? Isso aí é devido ao seguinte, quando a pessoa coloca a tinta a primeira vez, quando ela é novinha, a pessoa coloca e ela fica com um nível alto de tinta. À medida que ela vai acabando, ao invés da pessoa chegar aqui, nessa outra, nesse triângulozinho para baixo, setinho para baixo e recarregar, que é o nível de recarga, ele recarrega no meio, recarrega em cima, não espera, né? Dar certo. Aí o que acontece? O cálculo interno, a matemática que ela faz, para ver a quantidade de cópias que ela imprimiu e a quantidade de nível de tinta que tem aqui, vai ficar errado, porque ela está calculando que a tinta estava cheia, começou a imprimir e vai acabando. Então, se você coloca antes de terminar, esse cálculo já não vale mais. Então, ela entende, mesmo que você tenha colocado tinta, que está acabando a tinta, está quase na hora que você colocar mais tinta, não que acabou. Então, ela vai imprimir e tal. A hora que ela imprimir, ela cisma, ela vê que o cálculo dela chegou no final, o que vai acontecer? Ela não vai mais ficar piscando aqui, tá? Ela vai ficar acesa direto, parada. A luzinha vai ficar estática aqui, acesa direto. E aí, vai aparecer outra mensagem. Tá? Não vai ser mais essa. Tá bom? E eu vou mostrar aqui para você, então. Então, gente, olha só. Vai, quando a luz ficar fixa, vai aparecer essa mensagem aí, ó. Tá vendo? Essa mensagem aí, em inglês, né? Está dizendo que você tem que recarregar pelo desenho. Ele, ó, pegar as tintas e recarregar. Então, o que você faz? Ela te ensina aqui, ó. Vamos passar para frente, next, né? Pode aparecer em português, dependendo do seu driver aí. Olha lá, ó. Ela fala para você olhar o nível, tá vendo? Aquilo que eu mostrei para vocês ali, ó. E você fechar. Só que você tem que ir lá na gotinha que vai estar fixa. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo ali? Tem que apertar mais de uma vez, ó. Tá? E clicar em segurar. Ou segurar ela. Deixa ela apagar. Certo? Pronto, apagou. Olha lá, ó. E... G-Close. Pronto. Ela está pronta para imprimir. Agora ela apareceu a mensagem. Está preparada e pronta para imprimir. Ok? É só essa dica, então, que eu queria falar. Quando acontecer isso, é simples. Não, a impressora não para de imprimir. Não é um problema. É só informação de tinta. E a pessoa não precisa se preocupar. Só faz esse procedimento e o negócio fica resolvido. Tá bom? Então, dê um like quem gostou do vídeo aí. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber novas notificações. Um abração. E até o próximo vídeo. E ative o sininho para receber novos notificações.